Hoje é quarta-feira e eu tô aqui em Jaraguá do Sul, vim visitar minha família, vim comemorar o aniversário com eles também. A gente sempre tem o hábito de comemorar os nossos aniversários da nossa família aqui. Da meia-noite todo mundo já tá ligando, tá mandando áudio, é uma coisa assim, muito da gente, desde a infância é assim, a mãe faz questão, sabe? Então, como todo mundo não conseguiu ir, eu falei um jeitinho, pelo menos eu vim, sabe? E tá sendo dias maravilhosos, eu adoro quando eu venho pra Jaraguá, meu coração fica repleto de alegria, porque minha infância, minha história é aqui, sabe? Foi vivido aqui, a minha família toda é daqui, então eu me sinto muito amada quando eu tô aqui. Apesar do Dan não ter vindo, isso pesa um pouquinho, porque pra ficar completa, né, faltava ele. A gente se fala todo dia, então a gente dá pra matar a saudade ali, só vai ser alguns diazinhos mesmo que eu vou ficar aqui e logo já tô voltando. Vou deixar pra vocês a festinha surpresa que eu ganhei quando eu cheguei, eles me pegaram direitinho, porque nem um ano eles conseguem me pegar. Gente, eu sempre adivinho, eu sou chata, as pessoas nunca conseguem fazer surpresa mesmo, porque eu sempre, nossa cara, é uma coisa minha e eu sei que é feliz, mas estão melhorando. Tanto que agora eu caí. Eu fiquei assim, gente, como assim? Eu achei que, né, porque assim, a minha família tá planejando uma festinha no sábado ou no domingo, a gente ainda tá decidindo o dia que vai ser, vai ser com meus tios, com todo mundo, lá na casa do tio Ailton. E eu falei, tá, então a gente vai comemorar o meu aniversário, né, em família. Só que quando eu cheguei tinha bolo, tinha pastel, tinha decoração, tinha suquinho, tinha tudo montadinho, só me esperando chegar na casa da minha irmã. Foi incrível, sério. O meu cunhado, a minha cunhada, né, tiraram um tempinho pra decorar, a minha irmã, todo mundo planejando o meu irmãozinho, a minha mãe, sabe? Todo mundo com carinho fez algo assim pra me receber nos meus 27 anos, na segunda-feira. Então, vou mostrar tudo pra vocês, já falei bastante agora. Vou colocar tudo pra vocês, pra vocês viverem um pouquinho esses dias comigo, porque tem sido dias, assim, ó, especiais, tá bom? Então, vamos lá. Forte! Oi, gente! Tô aqui no Angelone, a gente vem comprar umas coisinhas pra fazer decoração. Estúdio da minha irmã, minha mãezinha, umas compras, né, mãe? A gente adora! A gente tá aqui na floricultura aqui em Florupá. A gente vem escolher as plantinhas pra gente montar o cenário lá, na reforma que a gente vai fazer. Vou mostrar pra vocês e acompanhar o processo. Eu amo essa floricultura aqui. É uma cidade vizinha de Jaraguá, né? E essa floricultura, eu comprei as flores pra fazer o meu casamento. Eu amo ela! Gente, eu tô aqui na floricultura e a Bianca vai dar um recadinho pra vocês. Eu amo essa floricultura, como eu falei pra vocês, já fiz aqui as flores no meu casamento, sempre compro pra casa e agora a gente tá comprando pra reforma do estúdio da Ju. E vai ter um evento, né, Bianca? Que dia que vai ser? Isso, em agosto. Na primeira semana de agosto, semana do Dia dos Pais, nós vamos tá fazendo um mega feirão aqui na loja. Vai ter várias plantas, tendões, fode truques. Tá todo mundo convidado pra participar. Então convidado. Vem, viu, gente? Vocês vão ser muito bem tratadas. A Bianca é maravilhosa, tá bom? E todo mundo pra Rosa Maria. Gente, fica a dica também. A mana vai levar, né, mana? Vai colocar no chuveiro. Eucalipto. Ele solta umas essências, fica maravilhoso. O cheirinho. Depois eu vou colocar lá pra vocês e vou dar a dica pra vocês. Ó, a gente vai levar esse daqui, costela de Adão. Tá bem grandona. O Lírio da Paz. Esse aqui. E essa aqui comigo ninguém pode, ó. Tá bem grandona. Vai ficar bem bonita. Tá bem grandona. A gente tá me guardando. O cunhado tá aí, ó. Na ativa. E o medo de... Carro virou a mão e a sua presa. Aqui. Ó, lindo esse aqui, né? Bom dia. Bom dia. A floresta aqui dentro. Uh, cadê você, mana? Uh, tô aqui. Passou. Tadã. Ah, eu adoro essa caneca. Minha cara, né, mana? Tô gostando. Tô gostando. Sempre tem, né, gente? Na família. Oi, Gabi. Mano, eu falei, oi, Gabi, Gabi. Só assim, ó. Galã da família. Vocês concordam comigo ou não concordam? Olha. Gente, olha. Aqui concorda. Por favor, né? Aí saiu essa belezura. Aí veio essa belezura. Aqui. Ai, meu Deus. Cadê assim, cara? E aí? E aí? E aí, então? Fizinho. 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 A mãe que ensinou, você que fez, ela que fez, gente, a prova, foi eu que fiz, ó, não foi, né, vó, esse daqui é a escrudão da mãe, comprado, comprado e salgado, a mãe não fez, esse bolo é da Jaque, maravilhosa, gente, sabe aquele bolo perfeito, esse aqui, ó, gente, os detalhes, patuletes, nossa, de patuletes com morango, um pastelão da Jaque, que não pode comprar nunca, da Rojinha, da Vó Linda, e um bolo de milho, da Jaque, que é a melhor coisa que eu já fiz, né, deixa eu ver, como que é o nome, Fofuxo, Fofuxo, aquele outro lá é meu, é o seu, é o seu, é o seu do Lipe, o meu lá, o outro é Kiko, mas é um bichinho, 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 vem, você ainda é velhinha, O vergonha Viva, Minai! Então, gente, a Galva do bão. Fabei tudo, tá, gente? Tá. Amei. Ai, que linda essa foto. Peraí, peraí, já virado. E, gente, antes de voltar pra casa, eu decidi fazer as minhas unhas. Pra quem não sabe, a minha irmã é New Design e ela arrasa no que ela faz. Além dela ser New Design, ela também é professora, ela dá aula dentro dessa área, né? Então, se você tem interesse de ser New Design, aprender, ela é uma professora incrível. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês conhecerem, tá? Ali no link de descrição, dá uma passadinha lá que vocês vão ficar apaixonados pelo trabalho dela. O estúdio dela fica localizado na frente da Scar, em Jaraguá do Sul. Então, corre lá, tá bom, gente? E, antes de voltar, meu cunhado finalizou com um almoço maravilhoso. Bananinha frita, arrozinho temperado, um franguinho, uma saladinha maravilhosa. Meu cunhado arrasa na cozinha, gente. Sério, toda vez que eu vou pra lá, eu sou tratada que nem uma princesa. Eu amo. E me despeço de vocês, junto com a família aqui também, que já tô com saudade deles. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.